Boa noite, Chico. Aqui é o Arthur, do norte do Paraná, em Cornelio Procópio. Opa! Eu acompanho as suas lives, vindo em quando, vou ter oportunidade. E acompanho também os seus comentários sobre as motos, tá? E eu concordo muito com o que você fala e eu gosto da sua sinceridade. Obrigado, Arthur. No que se refere às motos. Eu tenho uma velha ML 82. Na realidade ela foi comprada em 83 e modelo 82, eu comprei de terceiro. É a minha guerrilhinha, é o meu xodó, mas eu precisava de uma moto pro dia a dia. Porque você sabe, né? Essas motinhas são boas, mas pra pegar estrada, por exemplo, é meio complicado. E aqui eu só tenho concessionária Yamaha e Honda. E eu tava de olho numa XRE 190. Eu queria saber, Chico, se ela vale a pena pro dia a dia, né? Pra você trabalhar e também pra você dar umas esticadas na estrada, pra você fazer uma viagem de no máximo 200, 300 quilômetros. Curitiba fica, em relação a Cornélio, a capital do Paraná, fica em relação a Cornélio uns 350 quilômetros, 380, desculpa. 380 quilômetros de distância. E eu gostaria de fazer esse trajeto de moto, em vez de pegar ônibus. Eu sei que a minha 125 veinha vai me cansar pra burro, né? As estradas... tem algumas estradas que são duplas, mas a maioria das estradas são simples. E são estradas estaduais. Tem BR, mas também tem estradas estaduais. E eu queria saber se vale a pena a XRE 190. Eu sei que a 300 tem suas limitações e também não cabe muito no meu bolso. Tem outras motos melhores, acima de 300 cilindradas, na categoria da XRE 300. Mas eu gostaria de saber de a 190. Eu falo ela porque é uma moto que eu precisar de manutenção, tá fácil, né? Qualquer cidade encontra uma agência da Honda. Ou uma oficina que possa... de confiança que possa mexer com ela. Sem problemas. E eu não sei também se o custo-benefício, ou seja, se as peças delas são mais caras do que da 160, da 150. Se puder me dar uma dica. Claro. Valeu, amigo. Tem mais, tem mais. Tem mais, seu Chico. Essa proposta de quebrar essa mentalidade de concessionário é uma boa. O problema é manutenção. É a pós-venda. Sabe? As peças de reposição. Uma sugestão seria essas montadoras abrirem parcerias com essas oficinas de multimarcas que já são conceituadas em algumas cidades. Que já tem um certo respeito, já tem uma tradição. Tem 20, 30 anos de mercado em algumas cidades, né? Faz uma partida com elas. Conversa com os donos, combina um jeito de fazer cursos de manutenção dessas motos. Dá assistência que uma concessionária daria. Eu acho que seria uma boa sugestão. Porque essas estruturas já estão montadas. Essas oficinas já existem, né? Que nem aqui em Cornélia, por exemplo. Aqui em Cornélia, no norte do Paraná. Nós temos duas que teriam condições. Uma, pelo menos, eu tenho certeza que teria condições de absorver. Aliás, elas já absorvem, tá? Eles têm uma ligação com a Royal Jew, da Suzuki, né? A Royal Jew, né? Da Suzuki. Sim. E também teve um mecânico, que agora ele se aposentou, saiu de lá, mas ele era habilitado pela Harley Davidson. Ele fez cursos na Harley Davidson. Eles podiam dar... E eles também são autorizados, são manutenção autorizada da DAFRA aqui em Cornélia. Tem mecânicos que fizeram curso na DAFRA. Então, seria essa uma ideia aí, uma possibilidade. Não é mesmo? Não sei se você concorda. Abraços. Bom, Arthur, um beijo pra você. Eu acho legal essa sua ideia aí das concessionárias, tá? Desculpa. Das oficinas ou concessionárias multimarcas. Eu acho legal. Mas eu acho que não é só isso. Então, tem que ter... Tem cidades menores que não tem esse tipo de concessionária maior, né? Então, tem que ser o mais pulverizado possível. Então, eu acho legal essa sua ideia. Mas também a gente dar acesso a cidades menores a ter uma assistência técnica autorizada com a oficina. Badiad, DAFRA, o que quer que seja. Em relação à XRE 190, eu vou unir o seu comentário com o que está aqui no chat. A Carla Coimbra, ela está perguntando também. Será que a XRE 190 vai passar no Promote 5 ou corre risco de ser descontinuada? Um beijo, Carla. E eu vou fazer a junção dessa pergunta da Carla com o que o Arthur falou. Primeiro, Arthur, eu super recomendo a XRE 190. É uma moto boa, econômica, para os urbanos, tá? E a Carla perguntando, a Carla Coimbra perguntando aqui se a moto vai ser descontinuada. Não, a XRE 190 não será descontinuada. Sim, ela vai passar no Promote 5. Ela está apta. A Honda, ela pode fazer alguns ajustes técnicos, mas está apta. O que vai acontecer com ela, muito provavelmente, de acordo com o passarinho que me contou, ela vai ter um facelift. Depois de 6, 7 anos, sem nenhuma modificação, só cores cabriocráticas e adesivos hipnotizantes, a XRE 190 vai passar por um facelift, ou seja, vai mudar o visual dela. Vai ter uma mudança bem significativa e que vai agradar muita gente. Então, sim, a XRE 190 continua, vai mudar o visual, vai ser repaginada. Precisa, porque já está 6 anos ou mais, sem nenhuma modificação. Ela nunca foi modificada, nunca teve uma modificação, é como eu falei. E ela vai ter algum ajuste técnico e vai passar pelo Promote, não vai sair de linha. Eu recomendo a XRE 190. É uma boa moto para trabalhar, é uma moto boa para uso urbano, é uma moto econômica. Ela é melhor, sim, do que uma Brosta e do que uma CG, em suas variantes. É um motor bem melhor do que o motor 160, até porque o 160 é baseado nesse motor, é um motor melhor. Mas, de acordo com a proposta e a pergunta do Arthur, eu não recomendo para viagens. Pelo preço que você compra uma XRE 190, você compra uma Lander. Então, é muito melhor comprar uma Lander, botar um pouquinho mais de dinheiro e comprar uma Lander, que aí, sim, você vai ter 21 cavalos, vai ter uma moto melhor para viajar, um pouco melhor para viajar. A Lander, sim, dá para viajar. A XRE 190, não. Infelizmente, não. A XRE 190, você vai ter mais dificuldade. Isso é normal. Todo mundo que viaja de 190, XRE 190, sabe que a moto fica gritando. Já com uma Lander, melhora bastante. Então, para o pessoal que quer comprar uma XRE 190 para viajar, ainda mais 380 quilômetros, como o Arthur falou, eu não recomendo. XRE 190 é uma excelente moto para uso urbano. Tem gente que não concorda comigo, tem gente que acha que dá sim. Aí, problema de cada um. A minha opinião é essa. Não recomendo o XRE 190 para viagem. Não recomendo. Eu recomendo para uso urbano. Quer pegar uma moto para uso urbano em viagem? Vai de Lander. Bota um pouquinho a mais e leva uma Lander. Tá bom? Beijão. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto